Eu vou fazer o seguinte, fazer um desafio com você. Eu vou fazer algumas comemorações aqui, eu quero ver se tu tá ligado na NBA. Primeira, mole, pra aquecer. Quem é? Prey. Ah, Prey? Ice Prey. Aqui, ó. Dunk, e aí saiu assim, ó. West Road. Aí, ele jogando no Oklahoma que esquece. Trapo, né? Bolinha aqui, ó. Arremesso e... Curry. A última. Não tem jeito, né? Quem? Papai. O moleque sabe tudo, pô.